Música Pois é malta, como vocês viram, vamos andar num Tesla. Eu vou andar num Tesla, num carro 100% elétrico pela primeira vez. Nem ao lado andei, nunca andei num carro, aliás, nunca tinha entrado num carro elétrico. Música Antes de começarmos a andar, aqui o amigo Rui, pode dizer olá às pessoas, não tenho esvergonha, eles vão-te conhecer agora bem, e ao carro. Antes de a gente começar a andar, explica-me algumas das funções que este LCD de 50 polegadas tem. Então é o seguinte, eu vou tentar sair o mais curto possível. Primeiro, como já estão a ver, este é um brosa. Não esqueces o que vais dizer. O carro tem internet para o resto da vida dele, não se paga nada. É gratuito, sempre gratuito. Já estou a gostar, já estou a gostar. A seguir tem o rádio, como todos os carros têm, não é? Tem Spotify gratuito para o resto da vida do carro. Bom, 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 bom. Pode escolher aqui um álbum qualquer que queiras. Ok, agora não vamos fazer isso, não vamos durar muito tempo. E não vamos lá com os copyrights. Pois, temos a navegação, tem este ecrã grande que é muito correiro, e depois também dá para ver ali. Pois, quase dá para ver o mapa inteiro, meu, brutal mesmo. E depois imagina, que tu queres ir para Paris. Vamos agora decidir, vamos agora mesmo para Paris. Dizemos navigate. Então estes pontinhos vermelhos são a rede de supercharger. Ok. E ele está a calcular neste momento a rota e o tempo que vamos demorar em cada um dos superchargers. E diz-nos exatamente a que horas é que lá chegamos, se não pararmos para dormir. Ah, ele já calcula a rota com as paragens para a carga, para seguir a rota com paragens para a carga, brutalmente. E não se paga nada em cada uma das cargas, é zero, completamente gratuito. Enquanto fores dono do carro, completamente gratuito. Ok, isso é uma coisa que a Malta vai-se perguntar. Esse parque, essa carga gratuita, é agora ou daqui a por uns tempos já não é? No meu carro, é para sempre naquele carro. Ok. A Tesla tem andado a alterar isso de tempos a tempos. Eu penso que os carros novos já começam a estar limitados. E existe um código que dá para ter algumas... Pois, já se ouve dizer que vai ser pago a eletricidade, como é pago o dito combustível. Exato. E a Malta, pronto, vai-se perguntar de certeza. Existe um código que eu depois também posso dar ao Yuri, que dá também algumas regulias para as cargas serem gratuitas. Correto. E... Então indica-nos aqui, 1700 km, 15 horas de viagem. 15 horas e 48. Só falta aqui uma coisa que eu não estou a entender, porque é que ele não está a dizer quanto é que paramos em cada uma das... Tu tens um... O Model S. O Model S, que depois vamos tentar dar um pouquinho. É igual a este, mas é em carro em vez de ser em Jeep. É flecha, é flecha. Depois temos o calendário, que dá para fazer sincronização com o telemóvel, com os teus compromissos. Isto aqui é o consumo e quanto é que ele vai gastar na viagem. Dá para ver quanto é que ele vai gastar nos últimos 10 km, 50 km, etc. Dá para ver basicamente eles andaram a brincar. Pronto. Eles andaram a brincar. Aqui já tinham visto que é o browser e aqui a câmara para... Câmara de... Macha atrás. Macha atrás. E aqui o telemóvel. Ele faz sempre a hipótese de ter divisão. Depois tu podes trocar, imagina. Tu agora podes por aqui. Não, mas eu quero ao contrário e ele troca. Ok. É 100%. Exato. Pode-se personalizar a 100%. Depois aqui dá para abrir as portas. Dá para abrir a mala. Dá para subir a suspensão para cima ou para baixo. Dá para colocar isto no modo conforto, suporte. Dá para fazer imensas coisas. Bem, isso faz tudo. Tudo aqui. Aqui é para aquecer os bancos. Vamos aquecer aqui o banquinho do Yuri. Não me aqueças a borda. Não me aqueças a borda. Dá para aquecer o vidro da frente. Dá para aquecer o volante. Pronto. Uma série de coisas. Não, isso é brutal mesmo. Até que tem o futuro... Aqui é viagens. Isto aqui é para pôr o Ecam com mais brightness ou não. Display, sequer diário. De dia ou de noite. De dia ou de noite, exatamente. Pronto. E tem muita tralha para aqui, ok? Não vou mostrar agora. Isto é para fazer uns desenhos. Sim, ainda dá. Podem, os miúdos, fazer aqui uns desenhos. Mudar aqui a cor. Escrever aqui o vosso nome. Se vão te fazerem o que quiserem. E depois podem publicar isto no site da Tesla. Além disso, dá... No Natal passado houve aqui uma coisa especial. Que eles lançaram. Aparece aqui o Pai Natal. O circo se virá para mim. Quando tivéssemos um carro na frente ia aparecer com uma rena e essas coisas. E a risca. Dá. Dá. Ah, é brutal. Como são seus sonhos. É brutal, 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 brutal. Ok, ainda há nível de interior. Não é bem interior, mas é uma aplicação que pode ser usada. Explica-me essa aplicação. Então, no vosso telemóvel instala uma aplicação da Tesla. Atenção, está aqui um carro branco. Não é este. Porquê? Porque este, este amigo Rui aqui, este é que é o carro dele. Andamos no Model X porque é a viatura de cortesia enquanto o teu está na manutenção. Mas fica lá. Então, o que é que a aplicação faz? Eu aqui posso fazer várias coisas. Primeiro, consigo ver que o carro está estacionado. Se ele estivesse a andar a 100 km hora, aparecia aqui a dizer velocidade. Aparece a carga que ele tem. Aqui posso ligar o ar-condicionado. Imaginem que estão num dia de praia, vêm da praia e querem que o carro esteja fresco quando entram. Então, 10 minutos antes ligam o ar-condicionado para entrar dentro do carro. Depois, aqui, dá para abrir o carro, fazer sinais de luzes, buzinar, ligar o carro, abrir a mala e fechar. E abrir a mala da frente e a mala de trás. Dá para ligar o Valet Mode e limitar a velocidade do carro. Depois, aqui conseguem, se o carro estiver a carregar, olha, neste momento está a dizer que está a carregar, conseguem ver qual é o estado do carregamento que está e limitar, ou abrir a porta. E depois, aqui, na localização, conseguem ver o carro a andar pelas ruas, o carro estiver a andar e, neste momento, conseguem ver que o carro está estacionado. Está na assistência. E depois, aqui, é o Summon. Isto serve para, imaginem, que deixaram o carro num sítio que já não conseguem abrir a porta do condutor e que querem entrar dentro do carro. Então, ligam isto, aparecem aqui dois botõezinhos, aliás, são estes botões que aparecem visíveis e podem andar para a frente e para trás para o carro, para conseguirem entrar para dentro do carro. Basicamente, o carro vai andar sozinho. Basicamente, é isto. Bacana, bacana. É o futuro, minha gente! Agora, já acabámos a parte de interior, eu vou fazer assim, vou deixar esta parte para um vídeo e agora, a parte da performance, vou fazer outra, porque este carro tem muitos gadgets, muitos pormenorzinhos que a gente perdeu aqui muito tempo a mostrar, mas o vídeo fica com mais conteúdo. Agora, quando formos andar, certamente também temos muita coisa para falar, autopilots e coisas assim, e a minha reação, a reação aqui do Rui a fazer-me borrar a mim, etc. Também vai ser um vídeo, de certeza, um pouco longo, mas é diferente. Aproveitamos, temos um carro diferente para fazer um vídeo diferente. Espero tenham curtido este vídeo e esperem pela parte da performance. Até já! Olha o silêncio disto, mano! Olha o silêncio disto! Isto é um poeta estranho. Uffs! As pedras! Ai, 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 ai... Tähän, ai, ai... Obrigado.